Fala aí rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Miguelito e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os jogos mais difíceis de você platinar e a gente vai falar aqui sobre jogos que, mano, você tem que colocar sua saúde mental à prova, tem que tomar um coquetel de Rivotril pra conseguir platinar esses jogos que é praticamente impossível. Mas antes da gente começar a nossa lista, não se esquece de deixar seu like que ajuda muito a gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que tem muita coisa sendo lançada e também segue a gente em todas as redes sociais que os links estão na descrição. O primeiro jogo que a gente vai falar aqui chama Wolfenstein 2 The New Colossus. Esse jogo só tem 6 horas de gameplay, o que pode até parecer estranho pra estar nessa lista aqui, mas pra você platinar ele você vai gastar muito mais que isso. Isso porque tirando os troféus básicos ligados a derrotar chefes e encontrar colecionáveis, existe a conquista que foi pensada pelo capeta, chamada Mainlaming, que só é atingida quando você conclui o título na maior dificuldade e sem morrer uma única vez, porque caso isso aconteça, o save é zerado e você vai precisar recomeçar do zero, sem nem ao menos poder passar as cutscenes. E o segundo jogo dessa lista que a gente vai falar aqui chama Super Meat Boy. Com a fama de ser um dos jogos índios mais difíceis que existem, Super Meat Boy faz seus fãs ter que ralar pra c**** pra conseguir a platina. Entre as diversas conquistas extremamente difíceis, a mais complexa envolve vencer os 20 níveis do mundo final, que chama Cotton Alley, em sua variante Dark World, sem morrer nenhuma única vez. Uma coisa que só quem tá disposto a pagar o preço indo pro psicólogo todo dia. E o próximo jogo da nossa lista a gente vai falar aqui é do Ninja Gaiden Sigma 2. Diferente dos outros games que a gente falou aqui, que você tem que colocar a sua saúde mental e emocional à prova pra platinar esse jogo, esse game você vai precisar, além de zerar ele sete vezes, você vai ter que fazer 35 missões online, online, multiplayer, enfim, muita coisa envolvida, que, cara, vai ficando cada vez mais complexo. E por mais que essa segunda parte aí da platina pareça ser mais fácil, vale lembrar que você vai precisar achar alguém louco tanto quanto você pra platinar esse jogo fazendo tudo isso aí, e que seja bom bastante pra conseguir vencer essas 35 missões online. E outro jogo da nossa lista que é muito difícil de platinar chama Shenmue 3. Esse é um jogo aí pros fazendeiros de plantão, fazendeiros virtuais que gostam de jogar esse tipo de joguinho, porque pra você platinar esse jogo você vai ter que pescar muito, coletar ervas por muito tempo, que vai chegar a ficar insuportável. O troféu de pescaria inclui pegar mil peixes, então imagina o quanto você vai falhar antes de conseguir isso. E você vai gastar mais de 5 horas só pra ganhar esse troféu. Além disso, algumas ervas que você tem que coletar só surgem nos mapas em determinados horários. Ou seja, você vai precisar vasculhar cada cantinho dos mapas em períodos diferentes do dia só pra atingir essa conquista. O jogo que a gente vai falar agora, um pouquinho mais conhecido, é o Blood Burning. E quando a gente fala de um jogo que é Souls-like, a gente já sabe que vem bomba. Por mais que alguns fãs do estilo considerem o Blood Burning menos difícil que o Dark Souls, só de chegar no final do game já é difícil pra muitas pessoas. E pra quem quer alcançar a platina, é preciso coletar todas as armas, derrotar alguns chefes e atingir 3 finais disponíveis. Isso tudo é claro, sem contar os outros troféus da DLC que você vai ralar bastante também. E o próximo jogo da nossa lista se chama Star Ocean The Last Hope. Esse jogo é um JRPG e ele tem uma gameplay extremamente longa. E pra zerar ele, pra platinar ele, você não precisa ser um monstro no combate, mas também não vai ser tão simples assim, porque pra conseguir esse feito você vai gastar de 450 a 1000 horas jogadas. A lista de troféus inclui concluir o game em 5 dificuldades diferentes e sem deixar passar nenhum colecionável. Caso contrário, será preciso começar o título novamente pra atingir essa conquista. Então, pra aqueles que forem aceitar esse desafio, é uma boa ideia se preparar mentalmente pra muitos meses dessa jogatina. Esse talvez seja um jogo que você não esperava ver nessa lista, que é o Crash Bandicoot 4 It's About Time. Quem achou que o Crash 4, quando foi lançado, seria um joguinho mais de boa, pra você relembrar momentos da infância, meio nostalgia assim, deve ter se frustrado um pouco. O game subiu muito o nível de dificuldade da série, com fases mais longas e cheias de colecionáveis que obrigam os jogadores a recomeçarem depois de um simples errinho. E pra platinar esse game, não basta apenas concluir cada nível coletando todos os itens sem morrer, o que já é foda, mas também garantir que o tempo pra finalizar essas fases esteja dentro do esperado pelo game. É doideira, né? E o penúltimo jogo da nossa lista é o Devil May Cry 5. A franquia do Devil May Cry já dá aos seus fãs um desafio e tanto, mas pra platinar esse jogo, o negócio fica sério de verdade. Alguns troféus do quinto jogo da série você consegue jogando facilmente, avançando com a história do game, mas tem outros que são bem mais complexos, como o ligado ao modo Hell on Hell, no qual seu personagem morre com apenas um golpe e os inimigos são incrivelmente mais fortes. Como se isso não fosse o bastante, nenhuma das fases possui checkpoint, que é o lugar pra você salvar o seu progresso. E pra atingir a platina no Devil May Cry 5, ainda é preciso conseguir um rank S em todos os níveis, desse modo que você não pode morrer, você morre com hit, o que exige muita paciência, habilidade e bastante rivotril. E o último jogo da nossa lista se chama Crypt of the Necrodancer. Esse já é um game considerado bem difícil por bastante gente aí na comunidade, então platinar ele já não é uma tarefa fácil. Um de seus troféus, chamado Lowest of the Low, exige zerar o jogo nove vezes seguidas, uma com cada personagem disponível, sem pegar um único item pelo caminho. Ou seja, nada de melhoria de arma, aumento de dano, forma de recuperar a vida, o que faz qualquer errinho seu fazer tudo ir pelo ralo. E essa brincadeirinha aí pode resultar em cerca de nada mais, nada menos que 900 horas só pra conseguir esse troféu. Então é isso, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa lista dos jogos mais difíceis de platinar que existem. E se você já platinou algum deles, você tem o meu respeito, e talvez eu tenha um pouco de medo de você. Pouca de medo. Mas eu tenho um pouco de medo de você, porque, cara, sua saúde mental deve estar meio abalada. Mas nada impede você deixar seu like aí, comentar o que você achou desse vídeo, seguir a gente em todas as redes sociais que estão na descrição, e se inscrever no nosso canal, ativando o sininho, beleza? É isso, valeu, falou.